Olá pessoal, eu sou a Luciana Vaz. Estou aqui hoje, gente, para dar uma satisfação para vocês. Gente, porque eu sumi do canal, tem quase 15 dias que eu não gravo. Então, gente, eu tive esses últimos 15 dias, assim, muito agitado, muito complicado, digamos assim. E assim, gente, com muitas pendências que eu preciso organizar. Então, eu estou me organizando aos poucos. E ontem eu ia estar gravando, eu preparei tudo, cenário, aquela coisa toda. E eu estava preparando para gravar, gente. Quando me aconteceu um incidente, uma coisa muito triste, que me deixou muito triste, muita batida. Chorei muito ontem, sabe? Eu achei, assim, que nem tão cedo eu ia conseguir vir aqui gravar para vocês. Eu tentei gravar ontem, assim mesmo, mesmo depois do acontecido. Mas eu chorava, eu ia falar com vocês e chorava. E eu falei, não, isso não é legal. Porque eu gosto, gente, de estar aqui sempre passando alegria, passando otimismo, passando força para vocês. E ontem, gente, né? Eu não estava nos meus dias melhores. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida que, assim, nos abalam muito, né? Porque muitas vezes a gente não espera. Mas nada como um dia após o outro. E hoje eu acordei com uma mensagem linda de uma amiga. Depois eu vou deixar aqui para vocês. E palavras, pessoas que me ligaram ontem também, que a gente conversou, que me deram palavras de conforto. Gente, por isso que é bom ter amigos, ter colegas, ter pessoas, né? Igual vocês aí que estão atrás dessa telinha. Vocês não sabem como vocês são importantes para mim. Às vezes as pessoas perguntam, ô Lu, quanto você ganha pelo YouTube? Falaram assim, gente, eu ainda não ganho nada. Mas, assim, não ganho nada financeiramente falando. Porque, na verdade, gente, eu ganho muito. Só de estar aqui, vocês aí me ouvindo. Sabe? É uma satisfação de saber, assim, que tem pessoas que curtem o meu trabalho. Que curtem a minha pessoa, né? O meu jeito de ser. Vocês sabem aí que eu sou muito simples, transparente, até demais. E isso é muito bom, saber que a gente tem amigos, né? Virtuais, vamos assim dizer. E poder estar aqui, desabafando com vocês, falando com vocês que ontem não foi fácil a minha vida. Sabe? Eu sei que, assim, ainda tem muita coisa para ser melhorado, sabe? Deus está trabalhando. E a gente tem que acreditar que dias melhores virão, né? E que nem tudo está perdido. Às vezes a gente é, assim, tão menosprezada, a gente é tão criticada, né? Talvez as pessoas nos diminuem tanto, sabe? Tem pessoas que conseguem nos diminuir. Pelo menos elas tentam, né? Nos diminuir tanto. Mas aí, vem outras pessoas com palavras de carinho, de amor. Talvez, pessoas que você esperava que reconhecesse, né? Tudo que você fez e tal, não reconhece. Mas pessoas que você nem espera que te reconheça, que te aceite do jeito que você é, elas te surpreendem. Então, é isso que é importante. Que nem todos os dias são maus, né? Nem todos os dias são bons. Mas, hoje, para mim, está sendo um dia mais alegre. Eu até falei com a minha esposa, assim, que, nossa, as manhãs de setembro são tão bonitas, né? E é isso, gente. Então, eu vou deixar aqui. Ah, gente, tem novidade no canal. Vocês lembram que eu falei no vídeo lá, no primeiro vídeo dos cristais, que eu estava querendo uma cristaleira. Então, gente, eu comprei uma cristaleira muito bonitinha. E comprei alguns cristais também. Depois eu vou estar postando aí para vocês. Já estou dando um spoiler aqui, né? Cristais lindos. E também tem um vídeo que vocês... Aliás, tem vários vídeos que vocês estão sempre me pedindo. E eles já estão, assim, a caminho. Mas, nessa semana agora, eu acredito que vai ser uma sequência de vídeos legais. Então, fique ligado. Não perca nenhum momento. Você que está chegando aqui no canal agora, gente, se inscreva no canal. Deixe o like de vocês aí no vídeo. É muito importante para mim, né? Conseguir alcançar a meta de inscrito aqui no YouTube. Mas, mais importante é saber que vocês estão gostando do meu trabalho. Que vocês estão aqui comigo. E isso já me deixa alegre, me revigoriza, né? E é isso, gente. Então, eu vou passando para dar uma explicação para vocês. Por que eu não gravei esses dias. Mas, está vindo coisa nova aí. Está vindo coisa boa aí. E tem um corinho que fala assim... Há momentos que, na vida, pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome, o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E esse corinho falou muito hoje no meu coração. Eu deixo esse corinho aí para você também, para a sua meditação. E que há momentos difíceis? Há. Mas há momentos também em que vem o Senhor, vem com o bálsamo. E passa e tira toda a dor. E nos revigora de novo. E é isso aí, gente. Então, eu deixo isso para vocês. Vamos erguer a cabeça diante dos problemas. Diante da tristeza que é inevitável, né? Acontecer na nossa vida. Mas o mais importante é saber que dias melhores virão. E que o Senhor está conosco. O Senhor é a nossa força. E é nisso que nós devemos crer. Então, gente, fique ligadinho aí. Não perca que está chegando coisa boa aí. Um beijão para vocês. E até o próximo vídeo.